Música Boa tarde, eu me chamo Anderson, eu faço parte de um projeto de ciência e educação. A coordenadora é a professora Cátia, que está aqui presente com a gente, que vai fazer parte de um pouco da nossa apresentação. Nós temos uma parceria com a Neage, que a gente foi convidado para poder falar um pouco sobre o projeto e sobre a parceria em si. Bom, antes dessas telas coloridas que vocês estão usando, essa que eu estou usando também, o ensino de uma forma geral, e em específico nós, que somos do CCS, estamos em uma escala de saúde, histologia, fisiologia, microbiologia, era fric branco. Era aquela coisa que a gente vê nos jornais de 1940, 1940, 1960. Tem aqui, o que é que a gente gosta? Mochila. Um exemplar, como é que era. E é isso aqui. O padrão, que a gente é acostumado, né? Aquele tipo. O padrão que passamos por eles. O preto e branco. O pesco. Não tem ninguém falando com você. E, né, sabe? Eu vou passar para você, se Deus puder. Eu sei que vocês já estão bem acostumados, mas é só para sentir o preço da ciência. Bom, então, vocês podem ver, isso aí era histologia, como era ensinado para os alunos. A forma, claro, de terem-se microscópios em laboratórios, mas o aluno ficava preso a esses momentos. Uma página do livro aí, para quem não está conseguindo ver ainda. Outra página. Bom, dureza, né? Bom que hoje em dia é muito mais colorido, a gente tem muito mais formas visualizáveis, vídeos e os turnos disponíveis para a gente nessas telas coloridas que a gente vê. Então, está disponível 24 horas, o momento que a gente pode ou quer estudar. Por exemplo, a gente tem corte de um epidídio, aqui também tem um moço, por exemplo, a gente é da área de saúde, a gente tem que, minuciosamente, identificar várias coisas aqui, como tem um canal rabediano, tem ósseos, novelas, coisas que a gente tem que aprender e isso é importante. Ou então, uma cartilagem em alina, tem buitógenos, tem patrícia, tem territorial, e uma fotomibrografia de uma pele, por exemplo. Nesse caso, eu sei que é uma pele espessa porque tem uma camada bem grande ali, que é ativa. Ou então, quem sabe, o ósseo, que a gente conhece como o ósseo, sendo maturado dentro do ovário de uma mulher. Ou então, quem sabe, uma fibra muscular, cortada projeçãomente, que eu tenho ali, por exemplo, vários músculos na presunferia, e eu consigo mexerar isso colorido, e sei, a partir disso, eu tenho muitas informações. Bom, isso é uma beleza. Agora a gente tem tudo colorido, nada bom. Ok, isso é o século XX e estamos no século XXI. Então, o que a gente pensa daqui pra frente? Bom, daqui pra frente, então, a integração. A gente está na área das comunicações, tudo muito rápido. A insologia tem que ser rápida também. Então, a gente precisa pensar e apostar em mídia social, Instagram, Pinterest, blogs, vários perfis da deles, YouTube pra vídeo. Bom, tem de conseguir pra conseguir chamar as pessoas, os alunos, pra sociedade de uma forma melhor. E é pra isso que o plano do CET serve, pra interagir e fazer com que as pessoas, todos esses traços sociais, possam entender a ciência de uma forma mais soloída, mais dinâmica e mais, porque não, artística. Bom, eu sou suspeito ao falar, porque eu gosto de arte, eu sou designer, sou aluno de medicina, e eu vou chamar a professora Kátia, pra poder fazer uma breve apresentação pra gente, só que eu acho que ela vai fazer. Vou entrar aqui. e por vídeo. A gente vai parar. É que tá no mesmo local da apresentação. É um teórico muito chato, só que eu acho que é o computador que tá... Bom, se eu não der aqui, eu acho que ela vai fazer a sua terra daquela época. não vai faltar a depoimento aqui. É uma entrevista muito séria, mas tem aproximadamente 40 minutos, então... várias segundos, então, né, se eu não tô se preocupado, como é que passou pra manter o... o áudio tava sincronizado, tá? são a interdisciplinaridade e a aproximação, então... é um projeto de um público educativo, científico e cultural, que atorou um aumento da interdisciplinaridade e a aproximação da universidade com os demais serviços da sociedade. E se eu não der aqui, tem a atenção de uma iniciativa do Talmud, por professores, que recebem a qualidade de medicina, e popularizar que tudo dá um pouco de um papel que é feito dentro da universidade, especialmente para aquelas pessoas mais criosas, que a gente não tem um cuidado com esses tipos de medicina. Então, a gente tenta fazer essas piadas, mas é o seguinte... O público de hoje pede uma interação que não é nada convencional. Para a gente pensar no ensino à distância, ou pensar no ensino através de ações com pessoas que estão conectadas o dia inteiro à internet, a gente tem que falar a linguagem da internet. E essas aí que vocês viram. é piada o dia inteiro, a gente pode falar de coisa séria, a gente pode transformar isso em memes, transformar isso em historinhas... Bom, o que a gente vai conseguir, e quanto mais colorido, quanto mais novo... Então, o C7, como vocês viram, é um projeto que tem uma série de abordagens, e uma delas são as ações presenciais, onde a gente encontra, por exemplo, modelos três vezes, as maquetes que a gente faz. São variadas as maquetes de várias estruturas do corpo, celulares, etc. sempre para a pessoa ter um toque físico mesmo, que ela não consegue direito, nem consegue observar, que é microscópico. E também em associação com modelos macroscópicos, como estruturas do corpo mesmo, e o corpo humano, desperta bastante a prioridade. São essas ações que a gente realiza com crianças, jovens, adolescentes, adultos, em vários espaços, promovem saber, promovem cultura e ciência, e inclusive dentro da própria universidade. E além disso, a gente tem também a parceria com o ICBCD na formação, na formulação de conferências. No caso, por exemplo, essa primeira vez que a gente está falando até que é a Conferência Nacional de Especto Autista. São crianças, jovens, adultos, que possuem essa função. E a gente procurou reunir uma série de profissionais de várias áreas, inclusive da saúde, para atrapalhar esse assunto. Foi uma conferência excelente, a gente só obteve elogios, e eu fico muito feliz com isso, porque realmente a gente viu no olhar dos pais, das pessoas envolvidas, do quanto aquilo era importante para elas. Então, também é um tipo de inserção, de transferência do público. Bom, para isso, para divulgar esse conhecimento de uma forma mais disponencial e não só disponencial, a gente tem e está montando um site e canais no YouTube, onde a gente consegue mostrar vídeos, textos, ou seja, informações de uma forma geral sejam pertinentes para o nosso projeto, e sempre interessados. Por exemplo, a gente tem o 47 com o canal sendo montado, já com o vídeo da Conaterra, por exemplo. esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um dos nossos vídeos com maior acesso, pelo quanto. Eu não vou mostrar na entrevista para vocês, porque tem o vídeo que tem mais ou menos 6 minutos, mas é só para vocês terem melhor no produto. que tem mais ou menos 6 minutos. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. para vocês. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai mostrar para vocês. O que é o meu? O que é o meu? uma informação, uma informação simples, claras, coloridas, e impactantes. Não existe, não existe, não existe. A célula intestinal e os indivíduos adultos somam aproximadamente 1,5 kg de bactérias da microbiota. Nessa aula ministológica, vocês podem ver o estômago, que, acima do intestino, possui muitas bactérias habitando a superfície da sua mucosa. Nessa imagem, os corações vivem como legais do estômago mais pontuais que as bactérias, que alivam a superfície da sua mucosa. Nessa aula ministológica de intestino grosso, vemos áreas arrochadas e calicelas de defesa como linfócitos. Esses linfócitos monitoram a área do seu redor, impedindo que as bactérias da microbiota e representadas pelos corações entrem dentro da mucosa intestinal. Mas não fique assustado. A maior parte dessas bactérias convivem simianicamente com nós, numa relação chamada mutualismo. Isso significa que tanto elas, quanto nós, recebemos benefícios nessa relação. Enquanto programamos abrigos e produtos fungênicos como a sul-reste para o metabolismo bacteriano, esses seres microscópicos que abrigam vitaminas como a vitamina A e B1 para nós. Além disso, elas nos protegem contra bactérias que causam doenças. Então, nós estaríamos dizendo que não são todas as bactérias que são mais dignas à saúde? Sim, nem tudo é só de mal para nós. Além disso, as bactérias da microbiota ainda melhoram o trânsito intestinal. Mas, você deve saber, então, onde é que eu vou deixar o nosso site? Qual é a região que eu vou deixar o nosso textinho? Esses vídeos vão todos parar, como eu disse, no site e nos nossos comentários. Aqui tem o nosso site, que está sendo montado também. E agora eu entro na questão da parceria. Bom, a questão de programas de vídeo, apesar de hoje em dia a gente ter uma série de tecnologias, e o próprio celular permite isso, como você vê no vídeo da ETA, exige, entretanto, para a participação um pouco mais formal, uma série de mecanismos que não são tão próprios assim. O C7, pela professora Cate, conseguiu adquirir algum material para isso. Mas, é importante a gente fazer parceria dentro da Universidade com o pessoal, no caso da Neage, ter a capacidade de conhecer para a gente o ambiente, a instrução e o equipamento pessoal. Então, a gente agradece a parceria que a gente tem com você. A gente espera ter bastante tempo para explorar isso. E a ideia, basicamente, é a gente chamar os professores do ICB para cá, para revisar em palestras, videoaulas, etc., como é possível manter em vídeo, ou barra áudio, que tenha com certeza as mesmas informações, mas aí para um público um pouco mais acadêmico, talvez. Uma coisa um pouco mais formal. Então, a gente tem lançado uma série de aulas no site também, e eu vou apresentar para vocês uma. A primeira que a gente gravou aqui, da nossa parceria com a Neage, foi a do professor Jonas. Olá, meu nome é professor Satia. Sou professor da lei de ensino, do departamento de biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi até melhor. E isso a gente vai conversar um pouquinho, quando me acorda da forma muito experimental com a quantidade diferenciada, que é a voltagem de chão-or. Como podem ver, quando a gente fala com o professor, que já é uma organização mais forte e mais importante, a gente chama-se de cada um de sábios. A gente tem dois sábios de sábios, que você não tem uma organização de uma organização de médicos de alta. É uma aula muito aprofundada, que a gente tem um grupo de sábios, mas a gente também sabe. Esse vídeo e vários outros estão presentes no nosso canal e no nosso site. Então, eu tenho mesmo que tirar o endereço, posso passar no nosso site, elas são em vontade ainda, mas, em breve, ainda tem a forma da análise do plano, para apresentar o ponto que você não tem público, então, se já é a forma da análise do mundo da área da saúde, você vai tendo, no seu público, uma... Pode deixar aí? Pode deixar aí na sala de vídeo para vocês. Claro! É interessante para a gente notar que não é só o ponto acadêmico que é impactado nos casos. Ah, sobre isso. Deixe-me ver aqui. Eu acho que o modelo é melhor para você ver isso. Se você conseguir enxergar, você consegue enxergar o link de cima ou não? Então, a princípio, são muitas pessoas que a gente consegue atingir com isso. E eu acho que, do ponto de vista da extensão, do ponto da universidade, esse é o futuro. Não ficar preso aos muros, aos livros quadrados, preto e branco, mas a gente conseguir, de uma forma sincera, de uma forma não forçada, integrar a sociedade em um projeto de ciência. Ou seja, ensinando para ela o que a gente aprende aqui, de fato, vai ter uma mudança. Porque se a ciência for produzida só para quem é da ciência em específico, ela vai ficar dentro da ciência e vai ter pouco uso. Mas, se ela for para fora, ela vai gerar muito fruto. Então, no próprio site do C7, a gente coloca a seguinte frase. Que a ciência é uma área gratuita. Entre aspas, ela, pelo menos, deveria ser. E ela é para todos. E é o nosso objetivo. Então, para a gente do C7, que a gente acredita também no NERJ e na universidade como todos, fazer com que a ciência seja circulante na sociedade, falando várias linguagens, impactando várias pessoas, é o nosso objetivo. que a gente tem gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu trabalho está feliz de trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A parte de reuniagem que, através do professor Jorge, o professor Arthur, que tem ensinado tanto para a gente e possibilitado para a gente um trabalho melhor. É muito obrigado. É muito obrigado. O pessoal, mais ou menos, óbvio, tem muito a ver com o nosso trabalho aqui. Depois a gente vai tentar ter contato depois, porque vai tentar apoiar muito o outro. É um pouco legal. Se a gente puder passar depois de um contato, pode dizer que eu não esperava que fosse essa necessidade de contato que eu não precisei. Mas eu tento... Eu escrevo para vocês um papel e faço para você. Obrigado. Gosto de falar um pouquinho sobre a nossa experiência. É... O 47 é um projeto muito recente. Eu digo muito recente porque está fazendo um ano que a gente fez aprovação pela BR5 e todos sabemos o quanto nós somos absorvidos, não só nas nossas casas, mas dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, fazer o algo a mais é sempre muito complicado, despende de muito tempo. A gente tem necessita de muito tempo para isso. Inclusive, até brinco com os alunos, que a maior parte dos alunos deles que fazem parte desse projeto são alunos dos cursos de medicina aqui dentro da universidade, né? e fisioterapia, que são alunos de período integral. Então, eu brinco com eles, nossa, vocês são período integral. Tem aula de 8 às 5 da tarde. Como a universidade ainda quer que vocês façam pesquisa, façam extensão, eu fico morrendo de pena no final das contas. Mas acaba dando tudo certo. Então, assim, é recente, mas assim, é um projeto talvez muito audacioso. Eu não sei se eu já me arrependo da ideia inicial que eu tive, porque todo mundo falava isso e isso. Você tem certeza, você tem certeza quando isso passou pela congregação. É um projeto multi-ação. Isso é um monstro, né, que se está criando. Mas, no final das contas, tudo se ajeita e dá certo. É um projeto multi-ação, porque assim, é um projeto que envolve. A equipe, ela vai mudando, a intenção é que ela vá mudando ao longo do tempo, mas é uma equipe de 20 alunos, de 10 professores. E, assim, cada um fica muito à vontade de atuar naquilo que tem mais facilidade. Por exemplo, o Anderson é um aluno de medicina, mas é um web designer, né, é um cara que tem muita facilidade com essas ferramentas tecnológicas. E, para a gente, isso é um primor. E, para mim, é um orgulho muito grande tê-lo como aluno. Então, o que acontece é que cada um fazendo de melhor e no tempo que tem disponível, acho que a gente consegue oferecer para o nosso público-alvo, que é o público extra-muros, alguma coisa assim de qualidade. Eu fico muito impressionada quando começo a perceber que nós próprios, esquece-se o público extra-muros. Nós, intra-muros, não nos conhecemos. Eu tenho vergonha de dizer que, em 22 anos de UFRJ, eu não tinha entrado ainda lá no Museu Carlos Chagas Filho. Fui entrar com duas turmas, uma turma do Colégio Cruzeiro e uma turma do Colégio Anglos. Tenho vergonha de dizer para vocês que, hoje, eu conheci o Museu da Geodiversidade da UFRJ e fiquei simplesmente encantada. E a gente já está fazendo uma parceria com eles também. Então, o problema é que a gente acaba não tendo tempo para nos conhecermos e conhecermos os laboratórios da UFRJ, os museus e tudo o que nos cerca. Então, esse projeto é um projeto de multiação porque ele trabalha em várias frentes. A gente, antes de fazer as ações com um público que é muito eclético, muito diverso, a gente tem que fazer as atividades dentro do projeto. E essa atividade que a Anderson comentou com vocês são atividades de vídeos. A gente faz mini-vídeos animados. A gente faz vídeo-aulas expositivas, clássicas, vídeo-aulas escritas, porque os alunos nos fizeram entender que eles estudam bem através de vídeo-aulas escritas, desenhadas. Eu nem sabia que isso existia. A gente já tem algumas que os próprios alunos fizeram. Então, são palestras. A gente vai começar a gravar os podcasts. Já tem uma lista deles para a gente fazer. Eu falei das aulas clássicas, né? E as pílulas do Saber também que são mini-vídeos que já estão sendo gravados. Então, essa é a parte de vídeos que a gente está fazendo. E a gente faz isso não só para disponibilizar na internet. A gente disponibiliza, mas a gente também leva dos espaços públicos que a gente frequenta, dependendo da temática, obviamente. Ou a gente já tem alguma coisa pronta para apresentar. Ou a gente, se tiver, tem que preparar de acordo com aquela temática necessária, de acordo com a demanda da gente. Isso com relação aos vídeos, né? Mas a gente sentiu muita necessidade de trabalhar principalmente com o público mais infantil, ou adolescente das matetes, né? Tridimensionais dos modelos. A gente tem alunos que têm facilidade em fazer isso. Então, a gente já tem um acervo desses modelos. E a gente também trabalha com os meninos, né? A gente brinca que trabalha no macro ao micro. E como a gente está dentro do Instituto de Ciências Biométricas, a gente trabalha também com professores de anatomia. Então, geralmente, quando a gente recebe a visitação dos meninos, eles vêm do macro ao micro, eles vêm as peças anatômicas, né? Plastinadas. Depois eles têm a oportunidade de ver como é que aquilo lá é projetado numa aula prática, como é que vê a célula, o tecido no microscópio. Então, ele vai construindo um conhecimento. E como o Anderson falou, de uma maneira. Quer dizer, a gente tem que ser de idade e a gente tem que ser... Não pode ser uma coisa muito formal. Senão, e dependendo da faixa de idade, eles perdem o interesse por aquilo. Então, a gente trabalha também com jogos didáticos, especialmente quando a gente vai até o Museu do Espaço de Ciência Viva ou no Sábado da Ciência, a gente procura trabalhar com uma oficina aonde a gente desperta interesse por algum tema. Então, a gente pega aquela criançada, especialmente com muita criança para lá, né? Trabalha aquele tema na teoria, brincando com eles, através de jogos lúdicos, né? Didáticos. Então, os meninos do projeto também trabalham em cima desses joguinhos. É muito legal. A gente já tem um acervo de jogos também. E, enfim, as parcerias que a gente tem são colégios privados, né? Que têm muito interesse de conhecer a universidade e colégios públicos também. Como exemplo, essa última semana agora, a gente recebeu 120 alunos do colégio do segundo. Então, foi o CP2 lá, a unidade do centro da cidade. Foi uma loucura, porque ninguém quis abrir mão. Eles, inclusive, deixaram de ter uma prova de física, tiveram que desmarcar. E todos quiseram vir. E ainda, no fundo, no fundo, é ruim falar isso, né? Mas eu contava com a possibilidade de alguns desistirem. A gente tem um grupo menor para conseguir trabalhar melhor, né? Porque é um grupo muito grande e a gente sabe da dificuldade que tem de trabalhar. Mas, no final das contas, eles são ótimos, dá tudo certo. A gente sempre procura, eles passam um dia com a gente. Aqui dentro, lá fora. Claro que tem a questão de itinerância, dependendo do público que você vai alcançar, a gente tem que fazer itinerância, né? Que é levar o que a gente tem até o local, dar um trabalho dobrado. Mas, enfim, a gente desenvolve esse mecanismo aí também. Então, assim, queria só fazer um, já estou me estendendo demais, né? Mas, assim, fazer um breve comentário do quanto isso é recompensador e do quanto a gente aprende com eles, né? Se eu puder, ficava aqui falando o dia inteiro. Mas, né? A gente ficava trocando experiências o dia inteiro. Mas é que teve uma coisa muito simples, mas muito simples mesmo, mas me chamou muita atenção. Foi, a gente tem uma parceria com o Alfred Show, lá da Biofísica, e ele também tem um projeto muito bacana. E, na semana do cérebro, ele nos convidou para participar do Visilab. Eu sou uma pessoa, assim, muito... Eu acho que devo ter uns 300 anos de idade de alma, não sei. Eu sou uma pessoa que tem tudo funcionar, sou muito frio, tem que apresentar tudo bonitinho. E aí, eu montei com os meninos uma apresentação. Uma apresentação, não. Uma atividade, uma oficina dentro do laboratório. Faço questões quais são os alunos que a gente vai receber, qual o número de alunos. Então, é tudo programado ali. E, no final, vocês vão trabalhar com aluno paliado. Tem que ser aluno para a atividade. Hoje, que a gente vai apresentar, tem que ser aluno do ensino médio. Então, eu sabia que eu ia receber 20 alunos no ensino médio e preparei atividade para isso. No final das contas, é aquela atividade que teve muita gente de fora, ônibus, colégios, muitos, muitos escolas. Teve problema nos alunos. Eu sei o seguinte, os alunos do ensino médio não vieram e eu fui informada lá no laboratório que eu tinha que decidir, então, para receber uma turma que não era de ensino médio. Eu falei, olha, eu não vou receber essa turma porque eu não preparei essa atividade. E aí, veio uma outra pessoa, pediu, pelo amor de Deus, as crianças estão lá. Não tem atividade, eu não tenho esse laboratório. Eu falei, tem que receber eles lá nessa atividade. Eu falei, mas é aluno de turma, já na esperança, não no ano, né? Ah, deve ser não no ano. Quando eu cheguei, era uma fialhada. Eu perguntei para eles, mas vocês são alunos de que ano? Do sexto ano. Bom, todos fazendo aquela fileirinha, andando atrás de mim com uma galinha, com os dentinhos atrás. E eu ia pelo corredor e falei, não, Jesus, me auxilia, o que que eu faço? Eu não tenho essa prática. Quando eu cheguei no laboratório, os mediadores, que são os nossos alunos, eles fizeram assim, tipo, Tati, você está louca? Tipo, o que que você está fazendo? O que que eu vou falar para essas crianças? E eu também aprendi da coisa, porque, enfim, na atividade eu tive que meio que apresentar para depois poder direcionar a atividade. E como a gente trabalha com histologia, então aí vem a migalinha, né? A migalinha, para mim, é muito uma migalinha para vocês. Mas, para mim, é muito. A gente trabalha com histologia. E a primeira coisa que eu me perguntei é como é que eles vão entender que um fragmento do teu tecido, que eu tirei do teu órgão, seja ele qual, pode ser o coração, o fígado, como é que eu consigo botar isso numa lâmina e ver no microscópio uma estrutura, é microscópica, uma estrutura histológica projetada numa tela. Aí eu fiquei pensando, bom, vamos começar, né? É como se fosse uma faca de pão, falando em centímetros. Então, só para simplificar, eu tenho que colocar isso muito fino. E aí eu comecei a falar pelo centímetro aqui pensando, bom, centímetro eles conhecem. E aí eu parti por milímetros. Falei, milímetros? Sexto ano? Os meninos já conhecem. E aí eu pensando assim, bom, mas tem que ser alguma coisa muito mais fina do que isso para a gente ver projetada. E eu pensando comigo, como é que eu vou explicar essa unidade? E aí um aluno levanta o dedo e fala, ah, professora, então é um micrômetro? Você teve que fazer um corte no micrômetro? E eu olhei e falei, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Quer dizer, a gente quando acha que eles não estão preparados para vivenciarem essa realidade, eles só precisam de, sei lá, eles estavam preparados e alguém que desperte, assim, uma... Eles estavam conversando. A gente estava trocando ideias, não foi uma coisa assim como está sendo agora, eu falando e alguém ouvindo. Não, eles estavam perguntando. Eles conseguiram utilizar o conhecimento que eles já tinham, né? Já tinham conhecimento rico, para a idade que tem, e acompanhar aquele raciocínio e perceber que aquilo é utilizável naquele momento. Então, assim, eu amo, eu sei que nós todos somos obrigados hoje a fazer extinção, alunos, professores, mas é uma redescoberta para mim e eu amo o que eu faço. E assim, o NEAD realmente, como o Anderson já falou e eu aproveito para reforçar, está possibilitando e facilitando que essa nossa interface com o público externo, através das mídias, na internet ou presencialmente, ela consiga, de fato, acontecer. Então, sim, nós precisamos estreitar laços, todos nós, não só os dois grupos, mas todos nós, porque, de fato, é um trabalho bem compensador, né? Desculpa aí ter cedo... Falei que eu ia só falar um pouquinho, acabei falando demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.